Há uma novidade interessante no município de Sentinela, em que todas as ruas e principalmente aqui no entorno da praça, a ornamentação visual é com plantas frutíferas. Né, Ivone? Que plantas é que tem, que variedade de frutas é que tem aqui? Tem laranjeiras e bergamoteiras, aí com várias espécies, assim lá, bergamota várias espécies, laranja, umbigo, do céu, valença, mas é laranjas e bergamotas que tem. E quem é que faz o manejo delas, quem é que faz a poda, a aduba, quem faz? O pessoal da prefeitura, os que cuidam do centro aqui, cuidam das árvores frutíferas. E quem é que consome os frutos dessas árvores todas tão carregadas? Aí é todo o povo, né? Quem quiser, chega, apanha e leva pra casa. Come. É liberado pra todos. É pra todos os sentinelenses e os visitantes. Nós estamos aqui com o vice-prefeito de Sentinela. Gostaríamos que você nos falasse quais são os programas, se é que tem, ou os incentivos pra produção de alimentos orgânicos aqui no município. A gente vem trabalhando programas junto à SDR, com o Secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, onde a gente quer trabalhar essa questão orgânica, visando a saúde. Eu, como vice-prefeito, também sou secretário da saúde. E a gente quer trabalhar essa questão do orgânico, a gente sabe que é um passo pra saúde, onde não se usa o agrotóxico, não se usa o adubo químico, né? Então a gente vem elaborando e trabalhando essa questão pra começarmos a produzir, até o meio do mandato aí, termos a produção ao menos pra alimentação escolar, pra merenda escolar, produtos orgânicos, produtos livres de agrotóxicos, de adubos químicos e tal, né? Então é um trabalho de formiguinha, nós numa região de fumo, onde é usado muito agrotóxico, né? Nessa região de arroz, de soja, onde se usa bastante o agrotóxico, não se colhe nada, né? É um trabalho de formiguinha, é passo a passo, incentivando, buscando. Nós temos o espaço do produtor, a feirinha da praça, onde a gente reabriu, né? Tava há mais de cinco anos fechada, né? A gente reabriu esse ponto de venda pra agricultura orgânica, onde agora há pouco foi entrevistada uma moça que vende ali, né? E através disso incentivar a venda pra poder incentivar também o cultivo, a planta e buscando compradores. Temos uma, temos de Camacuã, duas moças lá que estão produzindo e fazendo o lanche orgânico, comprando daqui de Sentinela, né? Então, tudo isso é um passo pra gente andar pra frente, pra gente poder produzir, pelo menos com agricultura familiar, com pequeno produtor, a produção orgânica no município. E como é que você sente, assim, a reação da sociedade? Por que há, na nossa sociedade, seja de TAP, Sentinela, da nossa região, mas por onde você anda, o desafio e a busca exatamente de uma nova alimentação mais saudável e você acaba de afirmar como secretário de saúde. De fato, 70% da saúde, da nossa saúde, ela entra pela boca. Por isso da importância de ser esse sentivo de políticas, de programas por parte do município, do Estado e a nível federal, fortalecendo essa agricultura camponesa, tendo como base a agroecologia. Como é que você sente a reação da sociedade aqui no seu município? Diante do modelo convencional, com o uso intensivo de venenos e essa alternativa que vocês estão apresentando, os camponeses estão apresentando, que é uma saída e uma boa alternativa da produção orgânica. Como é que vocês sentem isso no município como gestor municipal? Muito devagar, essa questão de aderir ao produto orgânico, aderir à agricultura orgânica, não é só o consumidor, a própria família que vive lá no campo, ela tem uma certa resistência de aderir ao cultivo orgânico. Sendo que nós temos, aqui nós estamos com uma produção bem grande de batata doce e a gente tenta implantar dentro disso, a própria horta, aquela horta familiar, aquela horta do agricultor que tem para o consumo próprio, ele tem uma certa resistência de aderir ao orgânico. Então, não é só o consumidor em si que a gente tem essa resistência para comprar o orgânico, eles têm a ideia de comprar aquele produto mais bonito, um tomate grande, bem lisinho, mas não sabe ali quanto foi usado de agrotóxico, a própria herbicida na limpeza e tal, o adubo químico e aquele produto criado que veio com esterco, com compostagem, com produtos alternativos para combater o inseto ou conviver com o inseto. Então, fica um produto um pouquinho mais pequeno, talvez um pouquinho mais feinho, mas que é um produto que vai ter o impacto direto na nossa saúde. A gente não sente só no consumidor e também no agricultor para aderir ao sistema orgânico. Uma dica para todas as administrações dos municípios, tem um resultado que é do ponto de vista da alimentação, que todo mundo tem acesso, mas também de transformar a árvore em sombra, em bem-estar para a população que vem para a praça, vem passear, vem fazer suas compras, mas também vem passear, tomar um bom chimarrão aqui na praça e tem a sua sombra através das árvores frutíferas. Boa ideia, boa dica para todas as administrações municipais. Boa ideia, boa dica para a gente.